Uma bruxa só vai ser pouco. Vovó Berta, o que a senhora está fazendo nesse quadro? Porque a quinta temporada de TPA está três vezes mais misteriosa. Tem algo muito secreto e misterioso acontecendo nesse prédio. Então vamos investigar. Essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os curiosos. Detetives do Pré-Tazul. Imbatíveis, invencíveis, eles são os detetives. Imbatíveis, invencíveis, eles são os detetives. Prepare-se para uma série sobrenatural. Mas agora eu acho que tem um caso bem maior como esse aqui. É a quinta temporada dos Detetives do Pré-Tazul. Dia 7 de abril, seis e meia da tarde. No Globo.